Vou começando essa gameplay com este joguinho Polybridged Toca umas musiquinhas muito maneiras, vou ter que fazer umas pontes doideiras Então é isso aí mano, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay no meu canal Eu me chamo Johnny Knox e hoje estamos com esse joguinho aqui pro PC Polybridged mano, vi vários youtubers jogando aí Queria coragem, comprei né, achei maneirinho Falei, vamos ver se ele é tudo isso mesmo, se ele é difícil de construir algumas pontes Já fiz alguns cenários, vi que o negócio é bem pesado mesmo Por ser um joguinho tão simples, mano, a dificuldade é gigantesca Já cheguei num cenário aqui que já me deu um aperto, então eu vou tentar fazer a ponte pra vocês aqui Então só vamos, e acompanhando essa musiquinha maneira Bora lá manos, modo campanha Já completei essas daqui, ó, tá vendo? Não sei porque que essa aqui ficou amarelinha Essa aqui foi uma das mais difíceis também, ó A 1 da 9, cara, que difícil, dificuldade no máximo Então vamos lá Ah, não interessa aqui, foda-se, vamos lá Não quero ler nada, mano Bom, aparentemente Estradas Liberado de geral Quantas são? Bastante? Deixa eu ver É, são bastantes Agora, aqui eu não tô entendendo, eu acho que tem o ponto 1 E depois tem que ir lá pra aquele ponto, né Eu acho que é algo assim Beleza, vamos voltar aqui E vamos começar, velho Vamos fazer isso aqui, ó Boa Primeira parte já tá pronta Vamos reforçar essa estrutura Assim E fazer esses bagulitinhos aqui, ó Pronto, maninho Agora vamos fechar tudo isso Vamos dar uma pra olhar Eita porra, ficou muito alto O bagulho não sobe, o carro é um lixo Vai, mexe pra baixo Vamos ver agora Aê, nego Boa Ah, padrão Ih, uma mãozinha com açúcar Se for só isso, eu tô beleza Tô tranquilo Vamos lá Continuar aqui Fazer uma descidinha maneirinha Be bro Será que é só isso? Se for isso, tá muito fácil, velho E eu achei que ia ser bem difícil Tamo quase estourando o orçamento Vamos amarrar tudo isso aqui Eita Não vai Vamos tentar um pouquinho pra cima Boa Padrão Deixa eu ver Vamos lá, nego Se for só isso, eu tô de boa Tá tranquilão, velho Uma mãozinha Sério? Praticamente Engenheiro, mano Mamão Vamos lá Agora é um caminhãozinho mais pesado, hein Bom Eu acho que vou ter que reforçar bem a estrutura aí Toma pena com 7.500 de... Eita Apenas 7.500 de... De grana Deixa eu voltar aqui, peraí Aí, boa Economizei um Aqui a gente vai fazer isso aqui, ó Um Y, moleque Tipo uma anteninha aqui assim, ó E, ó Crow Reforçando geral Aqui tá no reforçado Agora vamos amarrar tudo isso Eu tô vendo que o meu orçamento Tá indo pro Beleleu Ah, ferrou, hein Não é tão simples como eu pensei, não Não é tão simples como eu pensei Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Economizar, moleque Quando a gente economiza O esquema dá certo Não Vai dar merda, né Ah, não é tão simples como eu pensei, não Deixa eu ver Ixi, nem é o meio seguro ali, velho Ah, manos Deixa eu tirar tudo isso aqui E vou fazer tudo por cima mesmo Fazer bem baixinho aqui, ó E não tem necessidade de ser altão, né Cara, esse joguinho aqui, na moral É pra você passar muitas horas aqui Se divertindo com ele Fiquei uns dois dias com um jogo só, né Com um cenário só que eu não tava conseguindo passar, mano Sabe o que eu tive que fazer? Na moral, galerinha Vou falar pra vocês Tive que entrar no canal do ratão Rato borrachudo E ver a parte lá O que eu tinha que fazer naquele esquema, mano Vamos ver Eita porra Cara Ferrou, mano Ferrou, mano Na moral Já ultrapassei a verba E agora, hein Cai tudo, essa porra Bom Vamos fazer tudo isso aqui de novo E vamos tentar fazer por baixo, né, velho Ó Aqui 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 Triângulo atmosférico Aí você faz um assim, ó Ficou show, hein Vamos ver se já aguenta Não aguentou nada, né Por enquanto Aqui 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 E aqui Aí aqui 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 E aqui Padrão, hein Ó Acho que agora vai, hein Tá ficando bonito Que droga, moleque Mas que porra Não sei o que fazer Vamos pensar Vamos pensar Cara, eu achava que ia ser facinho Mamãozinho Leitinho Leitinho na mamadeira, mano Mas olha Já sei Vou arrancar tudo essa parte de cima aqui Vou fazer tudo por baixo Acho que o esquema é esse aqui, ó Ó Amarrou Amarrou Trianglinho Aqui Aqui Padrão Tem que fazer esses breguetinhos aqui Eu acho que eu tenho dinheirinho Vou fazer isso aqui também, moleque Ó Ih, agora sim, nego Agora vai Padrão Padrão, nego Só pensar, mano Só botar a cachola pra pensar Ih, caramba Passei a verba, hein Pera aí Deixa eu ver Aí, tô dentro da verba Vamos ver se vai Se vai passar, hein Vamos ver Tirei aquele palitinho ali no meio Ai Nossa, que susto, mano Que eu levei Caraca Aquele palitinho fez Vamos tentar fazer isso aqui, ó Eita, não Não quero criar hidráulico aqui Vamos lá Fazer assim, ó Bora Eu acho que vai ficar mais reforçado Vai ficar Vai dar um entroncamento ali Ficou uma merda Ficou pior ainda, né Vamos subir, então Se o negócio não é descer O negócio é subir Vai, filho Modifica Vamos ver agora Vai, padrão, nego Só meinha aí Segura, segura, segura Passou Passou Boa Show Padrão, mano Hihi Passei munívio, hein Vamos lá Materiais Madeira, aço e corda Agora temos uma Kombi Kombi do ratão Kombi nervosona Então vamos lá Qual que é? Um primeiro aqui Vamos ver quem vai sair primeiro Os dois ao mesmo tempo Olha isso, mano Vai cair como em cima da paratizona Essa aqui vai dar um trampo, hein Começar com a combosa aqui, mano Vai, padrão Fazer isso aqui O negócio é básico, né, mano Uma linha reta Agora vamos pegar também aqui Fazer aqui, ó Pum, 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 pum E pum Vamos fazer primeiro Esse de baixo Fazer aqueles breguetinhos Pra amarração aqui Pra não cair nada, né Aquele bagulho de Serra Como é que é, mano? Tinha na escola? Como é que era que chamava, velho? Tinha que fazer isso aí, cara Nossa, não me lembro agora Se vocês lembarem Deixa nos comentários aí E a musiquinha vai tocando O Polo e Bridget Polo e Bridget do John Eu vou construir nessa ponte Com todo amor e carinho Você é um engenheiro Mano, eu não sei se essa musiquinha aqui Ela é pra ficar Você tranquilão Deixa eu ver Eita Nossa senhora Mano, mas eu queria saber Se dá com a paratizona passar, velho Sem a convosa cair em cima, mano Eu não sei porque tem Bom, essa corda Será que eu consigo amarrar aqui assim, ó? Boa, padrão, ó Ixi, mas vamos então Aí, boa Agora vamos fazer a parte de cima lá, velho Ó, assim Pá, pum 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 Ficou meio tortinho, mas A gente endireita isso aí agora Caramba, foi meio tortinho Não ficou muito torto Acho que eu posso diminuir um pouquinho Não precisa ser muito tão Grande, né, velho Deixa eu ver se tem como selecionar tudo isso aqui E diminuir Não, não tem Tem que ser um por um mesmo Bom, se eu soubesse, tinha feito certinho, né Não precisava ter que ficar Reconcertando tudo Vai, filha Eu vou com o Paul e Bridget Consertando todas as rodovias Do Brasil e do países Eu vou chegando devagarzinho E fazendo uma ponte Bem bonitinha Bora, padrão Deixa eu ver se segura Não, ferrou Tá Se essa ponte não para O que a gente tem que fazer? Usar uns ferros aqui, mano É Nossa Caraca Boa Do Paul e Bridget Eu vou construindo as ponte As ponte maneirinha Eu vou fazendo Com meus mouse e teclado Que merda, hein Acho que tem que fazer assim, mano Tipo Tipo uns bagulho assim, ó Com tudo aí, ó Aí acho que fica mais Merda Cara Já sei Eu acho que eu vou fazer Esse esquema aqui, ó Ó Se liga, ó Isso aqui, mano Isso aqui dá certo Em qualquer lugar Pode fazer Vamos surto a sua casinha, hein Pode fazer isso aqui Que você não vai se arrepender, ó Tipo uma 1 Mas por que ficou torto assim Isso aqui Deixa eu puxar ele um pouquinho mais pra cá Aí Vai ficar igualzinho Padrão Ih, mano Padrão E a combosa foi E a parati também foi E Aí, mano Aí, mano Ficou bonito Aquele ali Cacete, velho Parece que a gente tirou até uma foto Bom Dois caminhãozinhos Que que é isso Cara, que é isso Trator, mano Sei lá Mas pera aí Tem que descer E subir Bom Eu acho que a gente não pode fazer isso aqui Então, ó Ó Não, mano Isso aqui eu vou ter que começar já a subir assim, ó Senão o bagulho não vai dar conta Passar bem ali perto da água Depois subir, mano Bom Vamos amarrar tudo Tem uma verbinha mais ou menos Eita A gente vai descobrir isso em breve Tem que fazer uns desenhos meio assim mesmo, mano Meio que torto, né Esse ficou muito Padrão, padrão Bom Ó Já quase, hein Eu vou Fazer uma ponte maneira Não posso Ih, tem só dois ferros, mano E agora? Poxa Como que eu faço os bagulhos direito? Seguro, mano Desse jeito Os caras não me dão os equipamentos que eu preciso Tô de olho lá, ó Pra não estourar o limite Não sei se eu consigo puxar um pouquinho Mas pra cá, não Não consigo Consigo mexer um pouquinho assim Pra cima Também não Que droga Por que que eu consegui esse, não? Deixa eu ver isso aqui já, mano Ó Vamos ver, hein Foi Foi, ele é vinho Eita Tá Eu acho que esse aqui, ó Vou arrancar ele E vou colocar um aço aqui, mano Tom Quer ver, ó Vamos ver Se vai se suportar, mano Nossa Será que eu consigo pôr um aço aqui? Consegui Ih, mas aí acabou o aço Aí ferrou, uai Vamos ver Só mais descida, né Acho que a subida vai Subida vai A gente consegue Se a gente consegue suventar um pouquinho Levanta a mão um pouquinho Vai Levanta Aê Padrão Padrão, nego Vamos ver, hein Vai Devagarzinho Devagar Ah, mas que droga Bom Aqui aparentemente Deixa eu arrancar isso aqui, ó É Vou arrancar e vou colocar um pauzinho aqui, ó Pum Deixa eu ver Se aguenta Temos que fazer esses testes, mano O certo não era, né Ó, ali já Ixi Nossa Tá, vamos botar esse pauzinho aqui, ó Tum Deixa eu ver Padrão agora, hein Vamos ver Vamos ver onde que tá quebrando Conseguiu Mais um nível concluído, mano Haha Sou mestre desse esquema, mano Pode me dar as pontes aí, Dilma Ou Temer Ou Caramba 4 Que eu faço, mano Não gasto milhões e milhões Né, de dinheiro aí Pra fazer essa parada aí Demorou? Então vamos lá Ah, agora a coisa ficou mais complicada Esse vai ser o último, hein Que que é isso aqui, mano Um A2, tá O ponto Tá, vai ter que ter Que que é isso aqui Bagulho de levantar lá Bora Vamos ver Ah, um Quem vai primeiro Ixi Os dois ao mesmo tempo, hein Eita, nós Bora lá, então Seguinte, galera Isso aqui Isso aqui Assim Assim Deixa eu arrancar isso aqui Grow Aqui a gente põe esse esqueminha aqui, ó Ó, e se eu pôr esse esqueminha aqui Aqui vai cair, caramba No meio, não pode Eita, nós Esses carros em São Paulo Que são fortes, não São uma droga Agora ferrou, hein Agora eu vou ter que Agora eu vou ter que ralar, mano Aqui já pode fazer tipo Não, não pode ser subido, mano Então o carro não vai Vai explodir esse viado Vamos fazer assim, reto, ó Bora Padrão Aqui eu vou colocar esse esqueminha Pum Isso aqui é pra levantar Padrão Agora vamos fazer Isso aqui Assim Assim Aqui eu vou colocar Esse esqueminha Pra levantar a ponta Levantar a pontinha Né, mano? Aí, marrou Já tá quase Uma porcaria Aqui 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 Cara, tô quase dormindo com essa música Puta que pariu, hein Amarrou Colocou o hidráulico aqui Aquelas cordinhas ali, mano Eu não sei pra que a gente vai usar aquilo ali não, velho Tá certo isso aqui, mano Tá Certinho Oh Vamos testar já, hein Não aguentou o meio Ah, beleza Padrão, aí Aqui, ó Aqui E aqui Caraca Tá Vamos tentar diminuir um pouquinho aqui Economizar um pouquinho de verba, mano Acho que aqui não adianta Não diminui o dinheiro, mano Mas eu preciso dessas cordinhas aqui, nego Vamos ver Esses carrinhos aí de picolé é muito pesado, né Padrão Passou, velho Não, é padrão, nego Passou Só que o valor Não, ficamos dentro do limite Ixi, espedaçou tudo, porra Não tendo que voltar, tá ótimo Ah, teve que voltar Que droga Bom, vamos ter que reformular isso tudo aqui Então O barco é gigantesco Malandro Fazer isso aqui Voltar um pouquinho pra trás Assim Isso aqui Eu sei que tem um negócio de contrair, mano Acho que ele puxa bastante Isso aqui, sei lá Vamos testar Vamos ver a quantidade que vai puxar isso aqui Ih, estourou o valor, mano Em cima do limite Deixa eu ver Ih, puxou um pouquinho Aí não Aí não Aí não Nossa Quase que eu saio do bagulho, mano Um pouquinho aqui Esse aqui tá em 50 Vamos botar 50 também aqui Tá menos 50 Cadê o 50? Boa Padrão Mano Mas e agora, velho? Deixa eu tirar essa cordinha daqui Aqui E colocar ela aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá Sorvetinho Passou Vamos ver que lado que tá pegando do naviozinho lá Nossa, esse navio é muito grande, mano É, mano Ferrou, hein E agora Eu vou tentar Não consigo Não consigo Não sei o que eu tenho que fazer Tô ferrado Pra caceta E agora Não tô 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 marrado, velho Não sei o que tem que fazer Na moralzinha Aí, ó Puxou Beleza Vamos ver, ó Recolheu bem Porra, meu Caraca Eu vou tentar fazer isso aqui, ó O único que tem que fazer, mano É que se estourar o limite Aí eu tiro essas cordas Do caramba E vamos ver Se vai levantar bastante Ou se não vai romper no meio Essa parada Ih, quebrou Mas eu acho que é isso mesmo, hein Ó Ah, mais um pouquinho Mais um pouquinho Não 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 E se eu fizer essa parada por cima Não, mano Não sei o que tem que fazer, não, hein Na moralzinha Ai, ai Sabia que esse último ia dar trabalho, hein Que trabalhão, hein E que trabalhão Que eu tô fazendo aqui No Polybrid Já sei, já sei, já sei, já sei Vamos arrancar isso aqui, ó Tum E tum Vamos colocar ele aqui E outro aqui E aqui E vamos ligar a cordinha aqui Passei o limite Foda-se Vamos tentar Vamos ver Se não romper Ai, ai Foi Foi Boa Aí Malandro Vixe Agora vai Se for Se a gente diminui Algum gasto Alguma coisa aí, velho Vamos ver Vai passar Passou Passou Vamos ver se vai descer direitinho Não vai romper nada Uhuhuhu Bom Foi Mas não é ainda o que eu quero Então vamos lá A gente colocou essa cordinha aqui E essa aqui E se a gente arrancar isso aqui, ó Eita Peraí Não Calma Apertando o botão errado Aí Isso aqui E aqui Aí a gente pega isso aqui E põe aqui Esse aqui Eu coloco ali Uma cordinha Agora Eu não sei se eu ponho a corda aqui É, a corda aqui Acho que vai ficar bom, hein Vamos ver Ah, passei do limite ainda Que droga Passei do valor, mano 334 O que que eu posso diminuir, velho 329 Ó, aqui tem que ficar altinho Mesmo, cara Na moralzinha Será que precisa de cordinha, velho? Talvez nem precisa de cordinha Cordinha vai saber É só pra mim gastar mais grana Com a coisa eu meto mais uns bambuzinhos ali, mano E de padrão Olha aí, ó Eu acho que nem vai precisar Estrutura de ó Padrão, mano Ok Vamos ver agora Agora é a hora que o bicho pega É a hora que vai descer isso aí, hein Vamos ver Se parou tudo em pé Nossa, muito simplesinho Mas eu tava quebrando minha cabeça à toa Padrão, nego Que bom Que maravilha E esse foi o Polybridge No meu canal Muito obrigado a você Que curtiu esse vídeo Que você que ficou até agora No finalzinho Se você curtiu Se você gostou Deixa o seu like Compartilha com seus amigos Se você quiser mais Sobre Polybridge É só deixar like nesse vídeo, mano Beleza? Então é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Fui Vou ficando aqui com o Polybridge Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto